Olá, aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós vamos resolver o exercício 3. Faça um programa que some os números ímpares entre 1 e 1000 e imprima a resposta na tela. Este programa é extremamente simples e aí eu já começo aqui deixando uma pergunta no ar. Nós precisamos somar os números ímpares no intervalo de 1 a 1000 para então imprimir a resposta na tela. Qual repetição que nós vamos utilizar? O FOR, o WHILE ou o DO WHILE? Bom, o WHILE e o DO WHILE a gente já pode excluir. Por quê? Porque nós sabemos quantas vezes a nossa repetição vai executar. Ela vai executar mil vezes. Nós precisamos dos números de 1 até 1000. Então perceba que nós temos o início ou o intervalo inicial e nós temos o intervalo final, o intervalo de parada. O WHILE e o DO WHILE nós sempre utilizamos quando nós não sabemos quantas vezes o trecho vai ser executado. Por exemplo, no exercício 2, que a gente tinha que ler uma senha até que ela fosse válida. Então, quantas vezes o usuário pode digitar a senha errada? Nós não sabemos. Aí nós não conseguimos utilizar o FOR. Neste caso aqui, nós vamos utilizar, então, a repetição do tipo PARA, o FOR. Eu vou, então, criar aqui uma variável I, que é a nossa variável contadora. Por força do hábito, eu acostumei a utilizar I. Mas você pode utilizar qualquer nome aqui para a sua variável, ok? Nós vamos precisar de uma variável para ir acumulando a soma dos números ímpares, concorda? Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada soma e eu preciso inicializar essa variável com zero. Por quê? Eu vou sempre acumulando, por exemplo, o que a variável possui, mais 1, depois mais 3, mais 5, mais 7. Então, se eu não inicializar a variável com zero, se ela possuir lixo de memória, a nossa resposta final vai estar errada. O que é lixo de memória? Quando eu faço isso aqui, apenas isso aqui, eu estou separando uma região de memória para duas variáveis. Uma para a variável I e uma para a variável soma. O que tem nessas regiões de memória? Eu não sei. Pode ser que essa região de memória esteja limpa ou pode ser que contém ali lixo de memória. O que é lixo de memória? Algum programa já utilizou aquela região de memória, deixou algum dado lá e não foi apagado. E esse programa já foi fechado, ele não está mais em execução. Então, aquilo ali é lixo de memória. Foi utilizado por outro programa que não está mais em memória, não está mais funcionando. E quando o programa foi fechado, por má prática na programação, ele não limpou corretamente a memória. Então, acabou ficando resíduo, lixo de memória lá. Então, nós precisamos inicializar essa variável com zero, porque nós vamos acumular valores nessa variável. Vamos então para a nossa repetição. Qual o nosso intervalo inicial? 1. Qual o nosso intervalo final? Menor ou igual a 1000. E você pode colocar menor que 1001, sem problema. Vai dar o mesmo resultado no final. E o nosso incremento de 1 em 1. Como nós vamos ter aqui apenas uma instrução, eu não sou obrigado a colocar chaves. Se você colocou, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu apenas não sou obrigado a fazer isso. Agora, eu quero acumular os valores ímpares na variável soma, concorda? Contudo, o meu i está variando de 1 em 1. Então, ele começa com 1, depois com 2, depois com 3. Então, eu preciso aqui colocar um if. Eu preciso verificar se o valor da variável i é ímpar. Como que eu faço isso? i por 102 é igual a 1. Se esse teste for verdadeiro, significa que o nosso i é ímpar, concorda? Quando o meu i for 1, 1 dividido por 2, divisão inteira, dá 0 e sobra 1. Então, 1 é ímpar. 2. 2 dividido por 2 dá 1 e dá resto 0. Então, 2 é par. Então, se esse teste for verdadeiro, se o resto da divisão de i por 2 for 1, eu vou fazer a minha variável soma, receber o que ela já possui, mais o valor da variável i. Eu vou colocar aqui um comentário. O que significa esse mais igual? É a mesma coisa que fazer isso aqui. Soma recebe. Soma mais a nossa variável i. Então, isso aqui é uma forma abreviada. Soma mais igual i. Ou seja, ela vai receber o que ela já possui, mais i. É aqui que o lixo de memória vai dar problema. Se eu separei uma região de memória que não está limpa, que já tem alguma informação, então a minha variável vai receber o lixo que já tem lá, mais i. Quando eu inicializo com 0, na primeira vez, quanto que a variável possui 0? 0 mais i. Então, ela vai receber o valor correto. E aí, talvez você esteja se perguntando. Mas eu não tenho uma instrução aqui. Eu tenho duas. Eu tenho if e eu tenho soma. Ok, eu concordo com você. Nós temos um teste na linha 10 e nós temos uma soma. Uma atribuição e uma soma aqui na linha 11. Contudo, olha só. Se nós tivéssemos apenas o if, no if nós não precisamos de chave, porque nós temos apenas uma instrução dentro do if, concorda? Então, esta instrução, ela está dentro do if. Perceba que nós temos, inclusive, um recuo à direita maior do que o recuo da instrução if. Então, esta instrução está dentro da instrução if. É por isso que, olhando para a instrução for, para a nossa repetição, dentro da repetição nós temos apenas a instrução if. Dentro da instrução if nós temos a nossa soma e a nossa atribuição. Então, nesta situação, eu não preciso de colocar chaves aqui. Se eu tivesse outra instrução aqui dentro do if, eu precisaria colocar chaves no para? No para não, mas aqui no if sim. Aqui eu seria obrigado a colocar um par de chaves. Por quê? Porque eu teria duas instruções dentro do if. Ok? E dentro do para, dentro do fora, eu continuaria apenas com uma instrução, o if. Ok? Então, nesta situação aqui, eu não sou obrigado a colocar um par de chaves. Bom, vamos então finalizar aqui o nosso programa. Quando o para terminar, qual é o valor dessa soma? Eu preciso, então, imprimir esse resultado na tela. Vou utilizar, então, a nossa função de saída, printf, soma dos ímpares de 1 a 1.000%d, porque é um número inteiro. E aí eu vou, então, saltar duas linhas. E aí, quem que eu vou imprimir aqui? A nossa variável soma. Vamos testar o nosso programa. Eu vou, então, rodar o meu programa. Perceba que aqui ele vai executar de uma vez, porque nós não temos nenhuma informação que vai ser lida do teclado. Então, perceba que nós já temos aqui a nossa resposta. Soma dos ímpares de 1 até 1.000%d, 250.000%. Não se esqueça que tem diversas variações para resolver o mesmo problema. Então, se você fez alguma coisa diferente e o resultado final continua sendo o mesmo, o seu programa está correto. Não tem nenhum problema estar um pouco diferente. E se você prestou atenção nas nossas aulas teóricas, talvez você esteja aí resmungando. Mas, professor Wagner, tem uma forma mais eficiente de fazer esse problema? Correto, tem uma forma mais eficiente de fazer esse problema. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Quantas vezes esse nosso para vai executar? Bom, se ele começa em 1, ele vai até menor ou igual a 1.000, com o incremento de 1 em 1. Então, ele vai executar 1.000 vezes. Este teste, quantas vezes esse teste vai ser feito? Esse teste aqui vai ser feito 1.000 vezes. Para cada valor de i, eu vou testar para descobrir se ele é par ou ímpar. E aí, esta linha aqui, eu vou colocar uma setinha aqui na frente. Esta linha aqui, ela vai ser feita 500 vezes. Por quê? Eu apenas vou acumular a soma da variável i quando o valor de i for ímpar. Então, perceba que aqui nós temos uma breve análise de desempenho do nosso programa ou do nosso algoritmo. Este nosso para vai rodar 1.000 vezes. Este nosso if, o nosso teste, vai ser executado 1.000 vezes. E a nossa soma e a atribuição vai ser executada 500 vezes. Eu não vou dizer aqui como faz para tornar esse nosso programa mais eficiente. Por quê? Porque este é exatamente o nosso problema de número 4. Que nós vamos resolver na próxima aula. Então, se você não deixou seu like, deixa seu like nessa videoaula. Se inscreva no canal. Apresente o canal para os seus amigos. Ajude aí o canal a atingir os 1.000 inscritos. E esteja aqui neste mesmo canal, neste mesmo curso, para assistir a nossa videoaula número 4. E vê aí como tornar esse programa mais eficiente. Um grande abraço. Bons estudos. Poste aqui abaixo qualquer dúvida. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.